Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o início da montagem do reator do primeiro submarino nuclear brasileiro e do porquê o nosso país precisa tanto de um submarino desse tipo. Se você quer mostrar o seu apoio e incentivar a criação de conteúdo, aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, e se ainda não está inscrito, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em termos de propulsão, os submarinos podem ser divididos em dois tipos, os de propulsão diesel elétrica e os de propulsão nuclear, com cada tipo oferecendo vantagens e desvantagens. A nível da furtividade, que num submarino é medida pelo nível de ruído que gera, um submarino de propulsão diesel elétrica é consideravelmente mais silencioso. Isso porque, quando está submerso, a única parte móvel num submarino diesel elétrico é a hélice do seu sistema de propulsão. Já no caso de um submarino nuclear, o seu reator possui bombas hidráulicas responsáveis por fazer circular pelo interior do reator líquido refrigerante e importante para que o núcleo não derreta. E o vapor gerado pelo calor do reator faz girar um dínamo para a geração de eletricidade, com isso tudo acabando por gerar algum ruído. Como hoje em dia os sonares estão muito avançados, alguns sonares de submarinos americanos conseguem identificar o tipo de submarino russo apenas pelo ruído gerado pelas bombas hidráulicas do seu reator. Os reatores mais modernos de nova geração, como os que equipam os novos submarinos da classe Virginia, tem um sistema que reduz ou até mesmo elimina as bombas hidráulicas. Mas mesmo assim, o dínamo que gera eletricidade pela passagem do vapor, acaba produzindo algum ruído que pode ser detectado. No submarino os diesel elétricos, o único momento em que são mais barulhentos é quando precisam recarregar as suas baterias elétricas. Um procedimento que deve ser feito ao fim de alguns dias e que envolve a subida do submarino à superfície ou a profundidade de snorkel para captar oxigênio, para fazer funcionar o seu motor diesel para gerar eletricidade. Mas com as baterias carregadas e em submersão, um submarino diesel elétrico é imbatível em termos de furtividade. No entanto, em termos de autonomia, não há comparação entre um submarino nuclear e um diesel elétrico, com um submarino nuclear, dependendo do tipo e modelo, podendo permanecer longos meses em submersão, com o tempo da missão limitado apenas pela quantidade de suprimentos que é capaz de transportar para a tripulação. Já um submarino diesel elétrico moderno, dificilmente ultrapassa os 50 ou 60 dias de autonomia, com esse tempo podendo ser estendido em duas ou três semanas através do uso do AIP, sigla para propulsão independente de ar, e mesmo assim há um custo muito grande em termos de performance. A nível dos custos de operação, operar um submarino nuclear é obviamente muito mais caro e complexo, e apesar de não exigir combustível fóssil para funcionar, a cada 10 ou 15 anos, o seu combustível nuclear precisa ser substituído, uma tarefa extremamente cara e muito trabalhosa. Mas então, por que o Brasil precisa tanto de um submarino desse tipo? Precisa justamente pela questão da autonomia, já que o nosso país, com uma zona econômica exclusiva gigantesca, tem tão poucos meios navais para fiscalizá-la, que quanto maior for a autonomia dos meios que tiver, melhor. E nesse aspecto, como um submarino nuclear pode estar meses inteiros no mar, é perfeito para o Brasil conseguir fiscalizar uma área tão grande. No entanto, é uma tecnologia muito difícil de dominar, com apenas seis países capazes de construir submarinos desse tipo. Com o Brasil cada vez mais perto de se juntar a esse seleto grupo, iniciando ontem, dia 21 de outubro de 2020, a montagem do reator nuclear, na maquete do primeiro submarino nuclear brasileiro, o Álvaro Alberto. Devido à extrema complexidade do submarino nuclear, o Brasil está construindo uma maquete funcional e em tamanho real. E é dentro dessa maquete, onde começou ontem, a montagem do reator nuclear. Essa montagem está ocorrendo no laboratório de geração de energia núcleo elétrica do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, na cidade de Iperó. Além do reator, serão montados também os turbogeradores, o motor elétrico e todos os outros sistemas de um submarino com propulsão nuclear. Com tudo isso sendo testado para garantir o funcionamento seguro. Com essa etapa concluída, o reator será instalado no submarino no complexo naval de Itaguaí, no mesmo local onde estão sendo construídos os submarinos da classe Riachuelo. Para o Brasil, pelos motivos que referi aqui, ter um submarino nuclear é estrategicamente muito importante, com o passo dado ontem, aproximando o nosso país dessa grande conquista. Aproveite a super promoção da loja. Entre os dias 20 e 22 de outubro, 15% de desconto na sessão Guerras Mundiais. Uma campanha especial para apresentar a nova identidade visual do canal hoje na Segunda Guerra Mundial. Visite a loja pelo link que está aqui na descrição e aproveite essa super promoção. Seita 15 e 22 de outubro, 27- Exclui, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.